Polícia Rodoviária Federal socorreu e salvou um bebê de dois dias de vida que estava sem respirar aqui em Paulo Afonso. Na noite da última terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizou o salvamento de um bebê recém-nascido de apenas dois dias de vida que estava engasgado e sem respirar. O fato, caro telespectador, ocorreu no posto da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Paulo Afonso. Um casal se dirigiu até esse posto informando que seu filho estava engasgado. Não respondia a estímulos e estava ficando com coloração arrocheada. No local, os policiais rodoviários federais, como você está vendo aí no seu televisor, posicionaram o bebê e realizaram a técnica utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a respiração. Em seguida, essa criança aí, que você está vendo no colo da mãe, ela, graças a Deus, chorou, o que demonstrou que a mesma não estava mais engasgada. Enquanto isso, a manobra era realizada. Os demais membros da equipe conseguiram contato com o SAMU. Enquanto estava ainda sendo realizada o procedimento adequado, através da Polícia Rodoviária Federal, os outros companheiros, os outros policiais ligaram para o SAMU, o qual despachou a ambulância para o atendimento da ocorrência. Em outras palavras, quando o SAMU ficou sabendo, foi em loco lá no posto da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Paulo Afonso, para realizar outros atendimentos. Mas ainda bem, que esse primeiro, que foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal, teve resultado. Porque a criança, ela chorou. Ela foi submetida a tudo isso, que você acompanhou. E, graças a Deus, ela, acredito eu, que está bem. O pior, já passou. Porque os policiais rodoviários federais, eles fizeram o que deveriam fazer. E salvou a vida dessa criança. Essa mãe aí, está muito grata, por vocês, policiais. terem salvado a vida desse bebê. Plano mais completo de Paulo Afonso e região, é o plano Imemorial Esperança. O único plano na cidade que tem cemitério próprio, clínica de tanato própria. E teremos mais uma novidade. Aguarde! O plano Imemorial Esperança, também vai contar com forno crematório. Plano Esperança com você, em todos os momentos, apenas 50 reais, você vai pagar. E o seu ente querido, vai ter direito a tudo, até o local, aonde ele vai ser sepultado. Converse com o próprio proprietário. Ele é gente boa. Converse também com a minha amiga Maria Josete, Érica, todos que fazem o plano Imemorial Esperança. estão lhe aguardando de braços abertos. E a nossa matriz, a mãe, fica, sabe aonde? Na rua Otaviano Leandro de Moraes, próximo da antiga Sexta do Povo. Faça-nos uma visita, não custa nada. Vá lá, meu amigo, e confira. Pense num plano bom. É bom pra você, e é bom pra todo mundo. Plano Esperança, você vendo aí os números, pra você ligar, que é o 3281-0365-99908-1877. Plano Imemorial Esperança. Esse é de Paulo Afonso.